E aí galera, beleza? Aqui tá Florapatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui nesse jogo lindamente épico que é o Far Cry 4 e vamos fazer uma missão do Longinus pessoal, mais uma missão épicamente maluca de Far Cry, deixa eu interagir aqui e vamos curtir mais uma cutscene. Ei Jay, meu filho, estava justamente pensando que devíamos trabalhar juntos, eu e você, e agora a providência arranjou uma forma, bendito seja o senhor, minha rocha destra às minhas mãos para o conflito e dedos para a guerra, isso é dos salmos, significa faça o que soldados fazem de melhor, mesmo se for preciso ir para um país sem Deus como este. Como soldados, protegemos nosso povo com nossa disposição para matar. E do que precisamos para cumprir nosso objetivo? De fé. De armas, Ei Jay, de armas. Sem elas, como nós conseguiremos vencer o mar da aflição e acalmar as ondas crescentes? Me ajude, Ei Jay, e o caminho dourado receberá suas armas. Certo. Graças a Deus, o garoto conseguiu enxergar a verdade. Tinha uma remessa, saindo da montanha de helicóptero, mas ele foi abatido. Preciso que você pegue este rastreador e recupere a remessa, antes que o exército volte. O senhor cuidará do seu transporte. O que você me diz? Esse maluco tem mó lábia, né, velho? Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos lá que vai ser insano. Sermão no monte é o nome da missão. E eu tenho que chegar aqui e falar com esse cara? Que isso, moço? Segura e para... Ah, legal, ele vai me levar para os Himalaias. Boa, garoto. Olha que legal, velho. Eu não sabia que... Ele vai provavelmente virar nas costas daquele bichinho ali, né, irado. Tipo, eu vou ficar andando ali naquele... No lombo. Na lomba daquela criaturinha ali. Enfim, pessoal. Eita, porra. Caralho, velho. Que tenso. Encontre uma máscara de oxigênio. Pô, preciso de gente de uma máscara de oxigênio. Lóginos, o rastreador que você me deu diz que eu estou perto de... Sei lá, o que você precisa que eu pegue. Ótimas notícias, AJ. Tome cuidado quando chegar no local do acidente. O exército real deve ter enviado homens para proteger a carga do helicóptero. Acabe com ele se precisar ou esconda-se como um gatuno. Então, beleza. Então, a gente vai começar a matar alguns caras furitivamente. Estamos no alto do Himalaya. Eu não vou poder ficar correndo porque eu estou sem uma máscara. Caralho, velho. Uma missão do Himalaya. Muito louco, né, velho. Meu Deus. Vamos lá. Opa, tem outro ali, ó. Aí, errei. Aí, errei outra. Não. Filha da puta. Que maldito. Peraí, será que tem bicho por aqui, velho? Caralho, ferrou. Olha, eles estão atirando, veio o bicho lá. Veio o urso, veio alguma coisa. Boa, deu para deitar mais um. Peraí. Caralho, velho. Que bicho que fez? Que matou todo mundo. Será que ele me viu? É um ursão cabuloso, velho. Acho que eu vou tentar matar ele, mano. Caralho! Fugiu. Beleza. Ó, eu tenho que ficar de olho nele, para ele não voltar com tudo em mim, né? É, beleza. Eu nem queria matar ele mesmo, ele me ajudou pra caralho. Vamos lá, é por aqui. Ah, é máscara de oxigênio. Beleza. Puta, que bom, mano. Tá, agora eu preciso localizar o helicóptero. Puta, meu oxigênio já está acabando, caralho. Então eu preciso ser muito rápido aqui. Vamos lá. Tem um... Oh, que da hora, velho. Aqueles bagulhinhos de... Ai, caralho. Vamos lá, é por aqui, ó. Rastreador. O rastreador é equipado automaticamente na zona de busca. A luz de indicação pisca de acordo com a sua proximidade do objeto. A luz permanece fixa e se torna verde quando você está na direção do alvo, tá? Então vamos lá. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Sai, lobo. Sai, lobo. Beleza. Tranquilo então, pessoal. Deixa eu equipar o GPS e vamos lá, né? Ó, estou na direção errada, estou na direção certa porque ele está fixo, né? Opa, passou. Piscou para cá. Opa, para cá, ó. Para cá. Beleza, movimentamos, movimentamos. Parou. Não é isso. Para lá, beleza. Opa. Ah, tá. Será que está no cadáver aqui? Qual a chance? Deixa eu ver. Porra, meu oxigênio vai acabar, velho. O que é isso? Cadê a... Boa. Ih, não deu. Caraca, tem mais lugar? Como assim? Caraca, velho. Meu oxigênio vai dar para fazer tudo isso? Pior que eu não posso nem voltar para pegar o Snow Rider ali, né? O negócio de andar na neve ali, caralho. Que merda. Meu oxigênio vai para o saco, mano. Que difícil, velho. E eu não peguei a minha motinha, brother. E agora? Ferrou. Pior que meu oxigênio vai acabar. Vamos prestar para eu ter, tipo, outro oxigênio. Ih, caralho. Caverna. Tá, para eu ir para lá eu preciso passar por aqui, beleza. Caralho, mano. Meu tempo é muito cronometrado nessa missão, sério. Ali, achei, achei, achei. Puta, pior que o primeiro era muito fácil. Era só achar o primeiro... Ai, ai. Tem barulho de urso, velho. Porra. O que tinha aqui? Ah! Ferrou, ferrou, ferrou. Boa, mas eu recupero o oxigênio. Beleza. E vamos deixar esse urso para trás, mano. Você está maluco, velho. Eu andava ali na muralzinha. Eu só ouvi o barulho dele. Brrr. Falei, caralho, fudeu. Beleza. Então, máscara de oxigênio gastando de novo. Pelo menos eu consegui recuperar um pouco, velho. Já é um alívio, já. Vamos para o próximo. Ah, porra. É um ponto que está próximo aqui, ó. Beleza. Eita. Caraca, velho. Não, pera. Sai disso aqui. Que merda, hein. Tá, tem banderolas. Então, por aqui tem caminho para chegar no próximo. Vamos lá, vamos lá. É para cá, é para cá. É, tem como subir ali. Vamos jogar o gancho. Caramba, velho. Muito tensa essa missão, velho. Pessoal, acho que meu oxigênio fica acabando e tal. Dá esse pânico. Tem guarda, tem animal selvagem. A visão é limitada. Porra, a Himalaia é tenso, hein, velho. Meu Deus. Vamos lá, então. Para cá. Está certa a direção. Está um pouquinho para lá. Eu vou continuar indo. Vou dar a volta. Ah, caralho. Ai, caralho. Beleza. Aqui tem um negócio para subir. Está meio óbvio. O caminho está meio óbvio. Barulho de águia. Ai, caraca. Ai, cacete. Não vou perder tempo com ela, não. Vamos procurar o nosso objetivo, velho. Tá, tem rastro de sangue aqui. Achamos. Beleza. Porra. Caralho, sério que vai estar bem no último, velho. Ai, caralho. Mais barulho de bicho. Ferrou. Ai, 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 ai. Já está descendo. Caraca, velho. Está muito tenso isso, sério. Ai, caralho. Ai, caralho. Eu vou cair para a onça. Ai, ai, ai. Ferrou. Vou cair. Ah, não. Não. Puta, eu não devia ter trocado de arma, mano. É melhor eu tomar dano e recarregar do que... Filha da puta. Que raiva, mano. Olha o meu oxigênio indo para o brejo, cacete. Tá, bora então para o próximo. Que merda, hein, velho. Nossa, essa missão é a mais tensa, sem dúvida, velho. Meu Deus. Tá, não consegui achar o caminho para descer por aqui. Mas deve ter um por aqui, ó. Tem. Cacete! E agora? Como é que eu desço? Espera aí. Acho que daqui eu tenho que pular, certo? Não, mas não tinha que estar subindo. Tinha que estar descendo. Olha o meu oxigênio indo para o brejo. Caralha. Já sei. Espera aí. Ah! Que mentira, velho. Eu pulei e soltei o ganchinho e não foi, parceiro. Que raiva, mano. Mas caraca, que missão tensa, velho. Meu Deus do céu. O ambiente ficou muito tenso e vai acabando o oxigênio e vem bicho para cima. Caraca, velho. Os caras colocaram um nível de dificuldade nessa missão aqui cabuloso, mano. Mas vamos lá. Falta um só. Não vamos desistir, né? Aqui tem um negócio para eu soltar o arpéu. Ah, agora eu voltei de boa. Agora eu voltei com oxigênio no talo, velho. Beleza. Solta tudo isso aqui. E vamos para o próximo. Aqui no caminho tem lugar para soltar o arpéu? Tem. Beleza. Vamos deixar mais um arpéu. Descer novamente. Tá. Puta. Descer a montanha é mais difícil que subir, velho. Caraca. Vai, vamos lá que eu estou chegando no próximo caminho ali. Estou vendo de longe o inimigo. Vamos mandar flechada, vai. Nem pensar em encher meu saco. Beleza. Os dois passaram do snowmobile ali. Eu vou chegar por aqui e pular esse gap cabuloso. Ai, que saco, velho. Sério mesmo? Que vai ter mais cara aqui. Ah, mentira isso. Sério que ele sobreviveu? Ah, olha isso. Vamos lá. Falta dois. Falta dois. Tá, vamos lá. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Certeza. Porque eu não matei esse cara. Foto sensual eu achei, gente. Que absurdo. Tá aqui, ó. Tá aqui meu objetivo. Beleza. Boa, garoto, achamos. Mas se não são armas, por que me mandou aqui? Beleza, vamos embora. Eu preciso voltar para o Longinus. Beleza. E agora é a hora da fuga, né, velho? A hora da fuga tem que ser... Tem que ser foda. Tchau para você, filho. Fica aí trocando tiro no Himalaia. Tô de boa. Caraca, velho. O bagulho escorrega demais, velho. Demais. É muito tenso. Pô, eu perdi o controle do negócio aqui, sim. Tipo, bonitamente. Ah, vai se fuder, lobo. Caralho. Bicho chato, mano. Meu Deus. Olha que porre, mano. Sério. Caraca, viu, velho. Meu Deus. Vamos lá, vamos embora. Eu vou correndo mesmo. Falta 60 metros. A gente está aí na corrida final. Caralho. Eu pensei que a pistola ia adiantar de alguma coisa. Adiantou nada. Sério, nota mental. Eu preciso trocar de arma secundária. Ah, que beleza. Que bela hora para acabar a minha munição. Tá, vamos lá. Bom, vou rushar. Vamos rushar. Vamos rushar. Estou no arco agora porque essa pistola é inútil pra caralho. Faltam poucos metros até o nosso objetivo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sério mesmo? Deitei mais um. Vambora. Beleza. Que tensão, velho. Que tensão, que tensão, molecada. Boa, garoto. Chegamos. Vambora daqui, pelo amor de Deus, Chu. Caraca, molecada. Que tenso que foi isso, velho. Meu Deus. Caramba. Ajude Lognos a espiar seus pecados nas tarefas dele. Caralho, então será que, tipo, eu tô fazendo tudo isso por uma razão pessoal do cara? É bem pequena, conforme o pedido. Achei que fosse uma remessa de armas para o caminho dourado. Foi só por isso que eu fui. E o homem está destinado a morrer uma só vez. E após enfrentar... O juízo. Tudo mentira. Sabe disso? As pessoas chamam de ciclo da vida, mas... A vida é construída com um monte de ossos. Ou você come. Ou é comido. Animais chamam isso de sobrevivência. Humanos... Chamam de negócios. Isso é... Negócios, AJ. Negócios horríveis. Fui salvo por uma bala. Na cabeça. Ela matou o meu antigo eu. O meu pior eu. O eu que você teria chamado de comandante. Mas aquela bala... Abriu um buraco na minha cabeça e fez a luz de Deus entrar. E eu fui batizado pelas águas das cataratas de Goka. Mas... E aqueles diamantes? Levítico 17, versículo 11. Porque a vida e redenção de toda a alma é o seu sangue. São resquícios... Das minhas transgressões no passado. Cada diamante... É um pecado. E minhas mãos... Já cometeram vários. E as armas pro caminho dourado? Vão recebê-las. E melhor... Vá! Fale para a Mita e o Sabal... Que eles vão receber as armas. E talvez eles também gostem de saber... Que The Player está preparando uma remessa grande de ópio... Na antiga fábrica de chá. Peraí. Ópio? Outro negócio horrível, AJ. Vá! Conte pra eles... Quando tiver acabado... Venha falar comigo. O trabalho do senhor nunca acaba. Bom pessoal, é assim que eu vou terminando mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me digam se vocês gostam de vídeos assim mais longos. Eu vou sempre trazendo aí coisas do não enredo, coisas do enredo e tal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. E espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por ter deixado até aqui. Um abraço do Pai Chiff. Até a próxima. E...